Fala galera, aqui quem fala, é o de vidro, eu não trajo um videozinho de orface aí pra vocês galera, se não é inscrito no canal já se inscreva aí mano, não se esqueça de deixar seu like, seu like é importante, ajuda demais o canal, galera se tiver barulho de ventilador aí de fundo aí, peço perdão aí pra vocês que mais aqui no Rio hoje tá muito quente cara, tá complicado, mas enfim, mostrar pra vocês aí rapaziada, o negócio da ranqueada que começou né mano, eu já peguei rank 1 aqui na conta do cliente, pra quem não sabe eu pego rank 1 pra galera, a galera me dá 100 reais aí pra eu pegar do 21 a 1 né mano, na verdade desde o começo aqui né mano, é, antes de não ter, tanto faz tá ligado, do 21 a 1, se você também já chegou num certo nível de rank e quer que eu pegue 1 aí mano, entre em contato comigo nas minhas redes sociais que vai tá na descrição aí pra vocês, e é o seguinte rapaziada, é, eu não sei porque que a level up botou praticamente 33 dias de ranqueada tá ligado, é, eu acho que é tempo demais, no máximo que eles faziam antes é botar 27 dias dessa vez e botaram 33 dias, é, e quando você chega no rank 1, você aparece a oferta pra vocês aí ó, da mag 7 gold tá ligado, a mag 7 gold aí por 79.500, ou seja, o mesmo valor aí mano, mesma coisa da scout rapaziada, seguindo nesse pensamento aí, provavelmente a level up na próxima, só tem mais uma temporada tá ligado rapaziada, de ranqueada, eu não sei se a level up vai fazer igual lá fora, que é, eles ficam, é, botando todo mês, é tipo assim, são 12 temporadas, 12 fitas diferentes, aí quando acaba essas 12 fitas, eles vão e começam a botar de novo, a primeira, a segunda, a terceira e por aí vai tá ligado, eu só fico mudando o bônus, eu não sei se a level up vai fazer isso daqui, eu não sei o que que a level up vai fazer da vida né mano, e até agora nada de atualização, nada de, de, do que tem pra acontecer com o jogo, é, chegando no final do ano aí mano, onde, onde as coisas demoram mais ainda pra ser, para serem resolvidas, ou seja, é, provavelmente não teremos atualização nem nada, até dia 15 de janeiro aí, tá ligado, é o tempo que dura ranqueada, enfim, tá aí ó, a mag 7 gold por 79.500, o rapaz vai comprar que ele já tem até cash, vou deixar ele comprar, e lembrando vocês também da nossa parceira Exitlag cara, eu esqueci de, de deixar rolando aí ó, o, a, o gifzinho que eu botei na, na, no vídeo pra vocês, mas, Exitlag aí cara, se você tem problema de conexão com o jogo, é, tem o ping vermelho, 3PC, conexão perdida, essas coisas aí cara, primeiro link da descrição aí mano, Exitlag, é, você tem 3 dias de graça pra testar aí, pra você tá tentando resolver o seu problema aí de conexão, se, é, resolver o seu problema, você quer Se você quiser adquirir primeiro link da descrição, mais um cupom de vidro, você ganha 20% de desconto, beleza? Beijo do gordo pra vocês, vou comprar a arminha aqui pra vocês verem aí mano, tudo direitinho, como é que é, como é que funciona, tá aí ó, comprei a arminha, mag 7 gold, cadê? Deixa eu mostrar pra vocês, tá aqui ó, equipada, tá aí ó, mag 7 gold, por 79.500, espero que vocês tenham curtido aí galera, essas informações que eu tô trazendo pra vocês, deixem o like aí pra dar aquela moral e a nós, valeu, falou e fui!